O GH é o hormônio da juventude, porque ele estimula colágeno, né? E aí, e vários outros médicos falando que o GH vai deixar o cara forte, vai deixar o cara grande, a gente sabe que isso não é verdade. GH não deixa ninguém forte, GH não deixa ninguém grande, e nem aumenta a força de ninguém, tá? Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Leal, tá? Eu sou endocrinologista, trabalho com performance esportiva já há algum tempo, e me deram essa missão de falar sobre esse assunto tão polêmico, tão controverso, que são os anabolizantes. E o tema, né, é justamente esse, teve um errinho aqui de concordância, mas tudo bem, anabolizante, vilão ou mocinho, né, que eu tô me apresentando. Eu vou começar a minha palestra com uma frase do Voltaire, que fala que o preconceito é uma opinião não submetida à razão, né, e ao longo da palestra a gente vai entender o porquê, né, dessa frase. Bom, todo mundo sabe que o preconceito existe, né, eu não falo preconceito só no que diz respeito a esteroides anabolizantes, eu falo do preconceito com o anabolizado, né, aquela pessoa que cultua o corpo, né, que gosta de ser forte, que gosta desse mundo fitness e de treinar, e a gente escuta muito, né, a gente vê muito essa associação entre um físico, né, um cara muito forte e descerebrado, né, e a gente sabe que não é bem assim, o Rafa mesmo, né, na palestra dele mostrou que pra gente entender, né, a gente tem que ser muito, muito inteligente, né, a gente tem que saber muito bem o que a gente tá fazendo, né. Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior do organismo vivo, então tudo que é transformação tá relacionado a metabolismo. Metabolismo, ele pode ser dividido em anabolismo e catabolismo, tá, o catabolismo é quando você tem degradação ou quebra, consumo, né, e o anabolismo é síntese, formação de compostos. Pra quem não sabe muito bem, a endocrinologia é o estudo das secreções internas do organismo, essa é uma definição antiga do Claude Bernard, na verdade, depois de alguns anos, né, descobriram que essas secreções nada mais é do que os hormônios, né, nós não vivemos sem hormônios, nós não somos ninguém sem hormônios, né. Os hormônios são substâncias químicas liberadas por tipos específicos de células que são carreados pela corrente sanguínea pra agir em células-alvo, distantes, pra manter a estabilidade do meio interno. E exercem um efeito fisiológico de controle sobre outras células do corpo, né, a gente vai ver que vários hormônios são produzidos no hipotálamo, na hipófise, pra agirem à distância em células que nós chamamos de células-alvo, né. Só fazendo um adendo aqui, né, pegando o gancho do que o Rafael falou, eu achei bem interessante. Hoje em dia tem muito médico também, né, se intitulando aí nutriendocrinologista, né, sem, que a gente sabe, sem fazer, sem ter nenhuma formação em endocrinologia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, porque a coisa não é tão simples assim. Estudar hormônio é uma coisa muito complexa, saber hormônio é uma coisa muito complexa, né. Então tem que tomar um certo cuidado. Da mesma forma que eu concordo, nem todos os médicos, né, ou a maioria deles não sabem, né, o que que é periodização de exercício, né, o que que é HIIT. Existem médicos que também não sei, eu pego muito no meu consultório equívocos, né, de outros colegas aí no que diz respeito à avaliação hormonal. Então a gente tem que saber muito bem onde a gente tá pisando, tá, porque a coisa é bem complicada. Falando um pouco de hormônios esteroides, os hormônios esteroides nada mais são do que aqueles hormônios derivados da molécula de colesterol. Então todo hormônio que deriva da molécula de colesterol, ele é um hormônio esteroide. Então o estrogênio, o anticoncepcional que as meninas usam é um esteroide, né, os hormônios anabolizantes sintéticos são esteroides, o corticoide que você usa para diminuir a inflamação é um esteroide, né, então tudo que deriva da molécula de colesterol é um esteroide. Os esteroides são um grupo grande de compostos solúveis em gordura, né, lipossolúveis, e que tem uma estrutura básica de 17 átomos de carbono dispostos em 4 anéis ligados entre si. Eles compreendem diversas substâncias químicas com importante papel na fisiologia humana. Então aqui só para vocês entenderem, esses 4 anéis aqui, aqui está a molécula de colesterol. Gente, essa molécula, ela é extremamente importante. Por isso que às vezes eu fico brava quando eu vejo gente falando assim, não precisa baixar o colesterol, não precisa reduzir gordura, meu BF tem que ser 3%. Tem que tomar cuidado, a gente precisa de gordura, a gente precisa de colesterol para a gente ter hormônio, né, essa molécula é uma molécula extremamente importante, né. Então a gente tem a molécula de colesterol e é justamente nessa ramificação aqui da molécula de colesterol que a gente vai ter as diversas alterações que vão dar origem aos diferentes tipos de esteroides, tá. Então aqui só para simplificar, o colesterol, ele é convertido por uma enzima chamada desmolase, né, em pregnenolona. A pregnenolona se transforma em progesterona e daí ela dá origem a diversos outros tipos de esteroides. Então o cortisol, né, que é um glicocorticoide, a aldosterona, que é um corticoide que tem muita relação com a absorção de sódio, potássio, né, manutenção da pressão arterial e a famosa testosterona, que pode ser interconvertida em estradiol. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá. Os hormônios esteroides, eles podem ser produzidos na suprarenal, por exemplo, cortisol, aldosterona, que eu falei anteriormente, nos ovários, né, femininos, estrogênios, progesterona, nos testículos, no caso a testosterona, e a placenta também é uma grande produtora de hormônios. É lógico que existem variações. A gente sabe, por exemplo, que a testosterona e os estrogênios têm uma pequena produção na suprarenal, tanto no homem quanto na mulher também, tá. Então não é exclusividade de ovário e testículo a produção desses dois hormônios aqui, tá. Bom, e os esteroides anabolizantes, né. Os esteroides anabolizantes, ou anabólico-androgênicos, você vê que a gente já tá funilando, né. A gente começou falando de hormônio, depois a gente começou a falar de hormônio esteroide, agora a gente já tá falando de esteroides anabolizantes ou anabólico-androgênicos. Os esteroides anabólico-androgênicos, eles referem seus hormônios esteroides da classe dos hormônios sexuais masculinos, que promovem e mantêm as características sexuais associadas à masculinidade, incluindo trato genital, características sexuais secundárias, fertilidade e status anabólico dos tecidos. A gente vai mostrar depois que eles são grandes indutores, né, da síntese proteica e que estão muito relacionados a características secundárias no homem. Os esteroides anabólicos-androgênicos vão incluir a testosterona e todos os seus derivados, tá. A testosterona é um hormônio esteroide androgênico mais importante, produzido pelas células de Lyra e nos tecidos, e no sexo feminino é produzido em pequena quantidade pelos ovários. Lembrem-se que eu falei que também existe uma pequena produção de hormônio feminino nas glândulas supra-renais, tá. Nos dois sexos. Esse esqueminha aqui, ele mostra, é bem interessante, assim, ele mostra de uma maneira bem resumida como que se dá o mecanismo de regulação, de liberação, né, dos hormônios sexuais, dos hormônios androgênicos. Então aqui, a gente tem o hipotálamo lá em cima no cérebro. O hipotálamo, ele vai liberar uma substância chamada GNRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio, esse GNRH, ele vai lá na hipófise anterior, atua na hipófise anterior, liberando as gonadotrofinas, que são o LH, FSH. O LH vai lá no testículo, nas células de Leiden, e vai estimular a produção de testosterona. Essa testosterona vai atuar no sistema reprodutor e outros órgãos. Essa testosterona vai atuar também no FSH, estimulando o FSH atuar nas células de Sertoli, que vão atuar na produção de espermatozoides. Então você vê que a testosterona, ela tem uma ação direta, né, sobre os testículos, e tem uma ação na produção também de espermatozoides. O FSH também, ele vai induzir, né, uma produção pelas células de Sertoli, de inibina, que é um hormônio que vai voltar lá no hipotálamo e inibir o GNRH. Porque se isso aqui começar, né, a virar só produção, 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 a gente sabe que vai chegar uma hora que não vai ter receptor. Tudo no nosso corpo é gerido por essa relação de feedback negativo e positivo. Então, produziu muito, vai ter sempre uma substância que vai ali falar para o cérebro, ó, para de produzir, né. Produziu pouco, vai ter alguma coisa ali para estimular, tá. Bom, essa aqui é a molécula da danada, da testosterona, tá. Só para a gente revisar, ela tem aqueles famosos quatro anéis que eu falei para vocês, que derivam da molécula de colesterol. Todos os esteroides têm esses quatro anéis. O que vai mudar, como eu falei para vocês, são aquelas ramificações, né, vai dar origem a diferentes esteroides. A testosterona é metabolizada no fígado em vários 17 seto esteroides, através de duas vias. E os metabólitos ativos mais importantes são estradiol e didrotestosterona. Então, assim, as duas principais vias de metabolização da testosterona são através de duas enzimas principais que vocês conhecem muito bem, vocês já ouviram falar. Então, através, por ação da 5-alfa-redutase, a testosterona vai se transformar em didrotestosterona. Por ação da aromatase, vai se transformar em estradiol. Então, essas são as duas principais vias de metabolização da testosterona, tá? No homem adulto normal, a concentração plasmática de testosterona varia de 300 a 1.000 nanogramas por decílio. Então, é lógico que existem variações, tá? Não é uma coisa, assim, muito fixa, mas em média é isso aí. A taxa de produção diária da testosterona está entre 2,5 e 11 miligramas por dia, tá? No caso do homem, 40% da testosterona circulante está ligada a uma proteína plasmática que se chama SHBG, que é a proteína ligadora dos hormônios sexuais. Então, ó, 40% está ligada a SHBG. 2% só da testosterona está livre e o restante está associado a albumina e outras proteínas plasmáticas. Lembrem-se de que esses 2% de testosterona livre são a testosterona de fato ativa, tá? Então, lembrem-se disso. Então, a gente vê muita gente analisando o exame de testosterona através de testosterona total, tá? Testosterona total não quer dizer nada. Você pega um atleta de alto nível, que treina pra caramba, e não estou falando de atleta anabolizado não, tá? Um cara que treina muito, ele vai ter... Normalmente, a testosterona total dele é baixa, porque o consumo de testosterona pelo músculo é alto, tá? Então, que você... E normalmente, a testosterona livre dele é normal. Então, testosterona total, gente, não é critério pra você falar que o cara tá ou não, né, bem, com hipogonadismo, né? Com diminuição de capacidades sexuais, etc. Tem que ficar atento a isso aí também, que a gente vê muita coisa errada. Cerca de 0,3 miligramas por dia de testosterona é convertida em dihidrotestosterona nas células-alvo. Então, aqui a gente tem a molécula de testosterona, através daquela famosa enzima 5-alfa-reductase, né, por uma reação mediada pelo NADPH, ela vai se transformar em dihidrotestosterona, que tem receptores na próstata, nos testículos, nos folículos capilares e nas glândulas adrenais. É muito importante que vocês saibam disso, porque isso aqui vai explicar muitos dos efeitos colaterais dos hormônios anabolizantes e dos famosos inibidores de 5-alfa-reductase, tá? No caso da finasterida, por exemplo. A dihidrotestosterona, como eu falei, é o principal metabólico ativo da testosterona. E possui afinidade maior pelo receptor androgênico do que essa molécula. Então, a dihidrotestosterona, ela tem uma afinidade muito forte pelo receptor androgênico. Então, ela se liga mais fortemente ao receptor, mais rápido ao receptor, e ela demora mais para se desligar desse receptor. Então, ela é um hormônio muito mais potente, tá? Deixa eu ver aí. Aqui. Falando um pouco mais da dihidrotestosterona, né? Ela é um andrógeno mais potente produzido por homens e mulheres. Ela é cerca de 30 vezes mais potente que a testo, devido a essa alta afinidade que ela tem pelo receptor. E ela está correlacionada proporcionalmente ao impulso sexual, assim como as habilidades eréteis no homem. Então, presta atenção nisso aqui também, tá? Dihidrotestosterona deixa as pessoas mais fortes, gente. Alguém sabe me responder isso aí? Um cara que tem dihidrotestosterona altíssima, ele normalmente vai ter mais força do que uma pessoa que não tem uma dihidrotestosterona alta? Alguém sabe me explicar? E por quê? Gente, tecido muscular não tem receptor para dihidrotestosterona. Não tem. Então, dihidrotestosterona alta não quer dizer nada para você ganhar massa muscular, tá? Não existe receptor de dihidrotestosterona no músculo. Então, esse negócio de querer subir a dihidrotestosterona para níveis absurdos não vai adiantar nada. Só vai servir para te deixar careca, tá? Para fazer a sua próstata crescer, né? Para encher você de pereba, de acne. Então, tem que tomar... Mas a sua calvície é ligada ao X, né? Eu sei. Então, dihidrotestosterona não quer dizer nada, tá? Lembrem-se disso. Não tem receptor de dihidrotestosterona na fibra muscular. Tem de testosterona, tá? Finasterida. Eu estou colocando isso, gente, porque todo de um me para para perguntar isso aí. Doutor, e a finasterida? É porque eu tomo finasterida. Então, por quê? Por que que a finasterida deixa brocha? Você sabe me explicar? Eu falei, eu parei só. Você parou. Você só sabe o que aconteceu. Você só sabe o que aconteceu. Ai, você parou já. Eu parei só. Parou. Gente, a finasterida... Ela é usada por milhões de homens em todo o mundo. Para parar ou reverter o processo de calvície. E também para tratar a hiperplasia benigna de próstata. Aqui eu até entendo, né? Mas eu vejo muita gente usando finasterida com calvície ligada ao X, ligada à genética. Às vezes o cara nem faz exame de hidrotestosterona. Aí o médico vai lá e fala, não, toma finasterida. E às vezes o problema do cara não é aumento de hidrotestosterona, é uma calvície hereditária. Ah, o coitado vai ter que usar implante no futuro. Não tem jeito, né? Mas a gente vê um abuso muito grande. A gente vê muita gente usando finasterida por qualquer motivo. Mulher, né? Você tem passado finasterida para mulher. O que ela faz? Por que ela é usada? Porque ela inibe a conversão da testosterona em de hidrotestosterona. Ela inibe a 5-alfa-redutase. Então, a finasterida nada mais é do que uma inibidora de 5-alfa-redutase. Ela é usada no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Lembra que eu falei que existem vários receptores para a de hidrotestosterona na próstata. E provoca a regressão da próstata aumentada, melhorando o fluxo urinário e sintomas associados à hiperplasia benigna de próstata. Mas o tecido erétil do pênis precisa de de hidrotestosterona. Com de hidrotestosterona baixa, o homem tem uma ereção comprometida. Então, a ausência desse hormônio leva à degeneração do tecido erétil do pênis. No início, esse processo pode ser reversível. Só que a longo prazo, esse processo pode ser irreversível. Então, tomar a finasterida durante 5, 10, 15 anos, eu não recomendo. Vai ter problema de ereção. Vai ter problema. Existem receptores de hidrotestosterona no cérebro também. E a pessoa que toma... A gente ouve muito isso. O cara que toma a finasterida, ele fica meio depressivo. Ele começa a ter... É, ele começa a ficar desanimado, ter problema de memória, né? Isso aí pode acontecer devido a esses receptores cerebrais. O que foi? Tem alguém desmemoriado aí? Vocês estão apontando. E, por último, a finasterida reduz a testosterona disponível no sangue e aumenta o estradiol. É só vocês pensarem. O que eu falei para vocês? Quais são as duas principais vias? Para onde que vai a testosterona? A primeira via é através de quê? 5-alfa-redutase, levando a de hidrotestosterona. A outra via, aromatase, levando a estradiol. Se você bloqueia a via da 5-alfa-redutase, o que vai acontecer? Vai ter um desvio de toda aquela testosterona para a via da aromatase. Então, o cara que toma a finasterida, ele tem uma grande probabilidade de ver o seu estrógeno ou estrona lá em cima. Aí, o que vai acontecer? Maminha, ginecomastia, diminuição de libido, aumento de problemas vasculares que o estradiol pode levar e mais uma série de fatores. Então, finasterida, na minha opinião, não é um bom negócio. A não ser que a sua calvície seja realmente comprovada por um fator realmente de aumento intenso de hidrotestosterona. Que aí eu acho que é até interessante que você trate, porque você pode ser um futuro portador de hiperplasia prostática, né? Mas hoje a gente tem outros tratamentos para isso também, né? Eu acho que tem que pesar um pouquinho isso aí. Bom, vamos falar do que todo mundo quer ouvir. Esteróides anabólicos sintéticos. Bom, os esteroides anabolizantes sintéticos, gente, são variações sinteticamente produzidas do hormônio natural masculino testosterona. Então, esteroides por quê? Que são derivados da molécula de colesterol. Anabolizantes por quê? Que promovem aumento, produção, né? Tessidual. Androgênicos por quê? Porque mimetizam funções da testosterona, né? Características sexuais secundárias, etc. Tá? Então, esteroides anabolizantes androgênicos. Aqui é só um esquema para a gente mostrar as duas maneiras, né? Que os esteroides anabolizantes, eles têm de aumentar a síntese proteica. Então, sempre através de receptor androgênico, aqui a gente mostra um modelo de célula, um receptor que vai lá no núcleo, ele passa direto pela célula, vai lá no núcleo, né? Ele vai se adaptar a um receptor nuclear e estimular a síntese de RNA mensageiro que vai, por sua vez, levar a síntese proteica. E alguns receptores, e a gente tem alguns receptores de membrana celular, onde você pode ter ligação desse hormônio e síntese proteica também, através de ATP, tá? Então, existem várias maneiras, mas o fato é que eles aumentam muito a síntese proteica, tá? Eles aumentam a retenção de glicogênio no músculo, né? Porque quando a gente fala em anabolizante, o pessoal pensa muito só em proteína, né? Aumenta a síntese proteica, aumenta a síntese proteica. Mas o fato é que eles aumentam também a retenção de glicogênio no músculo. E a gente sabe que o glicogênio é uma fonte secundária de energia para o músculo. A clora que acaba a fós-creatina quinase no músculo, o que a gente começa a usar? Glicose, né? A gente começa a usar glicose, glicogênio, tá? Então, é muito importante, né, essa reserva de glicogênio. Eu sempre me pergunto, né, a qual esporte pertence o esteróide anabolizante sintético? É só o fisiculturismo? É só a fisiculturista que usa anabolizante sintético? Fica no ar essa pergunta, né? Ele leva a aumento de glicogênio, que leva a aumento do volume muscular. Favorece... Isso aqui, gente, é muito interessante. Os esteróides anabolizantes, eles favorecem a captação de aminoácidos sem depender tanto de insulina. Normalmente a gente sabe que a captação dos aminoácidos pelo músculo dependem bastante da liberação de insulina. Só que a insulina tem aquele grande problema, né? Qual que é? Qual é o grande problema, esteticamente falando, da insulina? Lipogênica. Ela aumenta, né, a deposição de gordura. Então, quando o corpo secreta muita insulina, você pode ter aumento de gordura corporal. Então, o anabolizante é uma maravilha, porque ele promove, né, essa captação de aminoácidos sem precisar tanto de insulina. Então, o cara, ele cresce grande e seco, né? Uma beleza. Os esteróides anabólicos bloqueiam o cortisol, né? A gente sabe que o cortisol, ele é um hormônio catabólico, liberado por estresse emocional e pós-treinamento de alta intensidade. O que que acontece? No músculo, gente, existem receptores para cortisol, existem receptores androgênicos, né? E os esteróides anabolizantes, eles têm uma fixação muito maior, muito mais forte a esses receptores androgênicos do que o cortisol. Então, durante o ciclo de anabolizante, o cara, ele fica poderoso, né? Ele treina, ele dorme quatro horas por noite e consegue treinar no outro dia sem que a resistência caia. Porque todos aqueles receptores de cortisol, eles são ocupados pelos receptores androgênicos. Eu não sei se vocês já viram, eu tenho uma certa experiência com um atleta de alta performance, cisoculturista, né? Faz uso de muito anabolizante. Eu não sei se vocês já viram, assim, na hora que termina o campeonato, um aparecer gripado, né? Com dor de garganta. Por que que isso acontece? Porque eles param o uso do anabolizante e, de repente, aqueles receptores de cortisol são todos ocupados. Todos. E aí a resistência vai lá pra baixo. Então, isso é muito comum, né? Numa fase de creche hormonal, né? De diminuição de anabólico, de recurso endogênico, o cara tem essa queda de resistência. Porque esses receptores, eles acabam sendo todos ocupados pelo cortisol, tá? Então, isso é um fato. É uma coisa que a gente vê muito na prática. Então, cortisol, catabolismo, diminuição natural de testosterona, diminuição de imunidade e os esteroides anabólicos, em grande parte, favorecem o crescimento muscular devido a seu efeito anticortisol, anticatabólico, tá? Bom, a gente sabe, gente, que a testosterona, a molécula de testosterona, ela é muito lábio. A testosterona, normalmente, em 20 a 30 minutos, ela é totalmente degradada, tá? Então, seria fisiologicamente impossível você usar, você teria que ficar usando testosterona a cada 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, pra você conseguir ter um efeito anabólico interessante, tá? Então, o que que eles fizeram? Não, então, peraí, vamos pegar essa molécula de testosterona e vamos tentar fazer várias modificações pra gente tentar criar o anabolizante ideal, aquele que tem uma durabilidade, que a gente não precisa tomar toda hora. E nessa tentativa surgiram os esteroides anabolizantes sintéticos. Existem mais de 40 modificações na estrutura da testosterona, né? Na tentativa de se formarem os anabolizantes sintéticos, tá? Mas tem três que são muito importantes. Então, aqui, a primeira modificação é a modificação dos ésteres. A esterificação com ácidos carboxílicos do grupo 17-bethidroxil, que são os ésteres de testosterona, né? Esses ésteres, essa esterificação, essa mudança nessa estrutura da testosterona levou a uma maior solubilidade lipídica e um retardamento da liberação do hormônio na circulação sanguínea. Isso faz a sua ação ser prolongada, né? Esses ésteres são administrados de forma injetável, normalmente, a cada 7 a 10 dias, né? E a gente chama de classe A. São algumas classificações que surgiram aí, que são os esterificados. Então, aqui a gente tem como exemplo o cipionato de testosterona, né? Deposteron, enantato de testosterona, andecanoato, propionato de testosterona, fenilpropionato de testes, ocaproato, decanoato e a durateston, que é um mix, né? A durateston nada mais é do que uma mistura. Eles tentaram pegar ésteres mais curtos com ésteres mais longos para tentar ter um anabolizante que tem uma ação imediata e ao mesmo tempo prolongada, tá? A segunda modificação que eles fizeram foi a seguinte, eles viram que a testosterona é metabolizada muito rápido no fígado. Aí o que eles pensaram? Não, vamos tentar fazer uma modificação nessa estrutura para a gente tornar essa molécula mais resistente a essa degradação hepática, para ela não sofrer as consequências dessa degradação hepática. Então eles criaram os 17 alquilados. A gente ouve muito falar, ah, 17 alquilado é hepatotóxico. Os 17 alquilados, eles nada mais são um reflexo da alquilação com grupos metiloetila na posição 17 alfa, que vai permitir resistência ao metabolismo hepático. Só que o que aconteceu nessa? Eles ficaram mais o quê? Hepatotóxicos, tá? Eles são mais deletérios para o fígado. Então, são hormônios que são aplicados por via oral e que não sofrem a metabolização hepática, aquela primeira metabolização pelo fígado. Então aqui a gente tem a famosa oxandrolona, o estanozolol, a oximetolona, a metandrostenerolona, a fluximesterolona, a metiltestosterona, tá? Que são chamados tipos B e BC, porque alguns são tanto administrados na via oral quanto injetáveis, tá? Então não se iludam achando que todo esteroide injetável, ele não é deletério para o fígado. O estanozolol injetável é um 17 alquilado injetável e que é extremamente hepatotóxico, tá? A terceira mudança foi a modificação na estrutura dos anéis. Então eles pegaram um daqueles três anéis da testosterona, daqueles primeiros anéis, e fizeram uma mudança na estrutura desses anéis. O que que isso aí trouxe de vantagem? Lenta metabolização, maior afinidade pelo receptor androgênio, então aquela droga que demora a se desligar do receptor, e resistência à aromatização do estradiol. Então a gente chama esses anabolizantes classe C, né? Então aqui a gente tem o decanoato de nandrolona, que é a deca durabolin, o fenilpropionato de nandrolona, que é o primabolan, que é a droga do Arnold, né? E o umbecilenato de boldenona, que é o equipose. Teoricamente, essas três drogas, né? Esse grupo seria o grupo que chegou mais perto do que eles chamam de anabolizante ideal. Mais perto. Por quê? Porque ele não é tão hepatotóxico e porque ele tem uma meia-vida um pouquinho mais longa. Só que assim, gente, não existe anabolizante ideal, tá? É tudo dose dependente, os efeitos colaterais vão surgir de qualquer forma, né? E depois a gente vai falar um pouquinho o que influencia nesses efeitos colaterais. Então eu tô colocando isso aqui pra vocês saberem, porque muitas vezes vai chegar um aluno de vocês, a gente sabe que hoje no mundo underground aí tem muito cara que usa, e alunos de vocês com certeza vão ter vários que usam, e eles vão chegar pra dizer, ó, tô tomando um éster aí, e você já sabe o que é um éster. Não, eu tô tomando um 17 alquilado, porque esse tem mania, né? De saber toda, né, todas as, ou tudo, né? Mas não sabe fazer nada, né? Faz tudo errado e não tem critério, nem sabe o que que tá fazendo. Então eu acho que é interessante vocês saberem, até pra vocês orientarem melhor, né, os alunos de vocês, tá? E saber por que que eles estão tendo determinados tipos de efeito colateral. As formas de administração dos esteroides mais conhecidas são as orais, através de pílulas e as injetáveis, utilizadas principalmente via intramuscular. Por outro lado, hoje eles estão desenvolvendo outras, né, maneiras de aplicação. Então a gente tem hoje creme, spray, supositório, selo de fixação, sublingual. Os 17, eu já falei isso, né, que os 17 alquilados são altamente potentes, mas eles são mais tóxicos ao fígado, né, por conta daquela resistência, a passagem, a degradação hepática. E os principais anabolizantes, os mais usados, que vocês vão mais ouvir falar, tá? É, estano, né, decanoato de nandrolona, que é a deca, nandrolona, metenolona, que é o primambolã, cipionato de testosterona, que é o deposteron, um decilato de boldenona, equipóis, que se compra facilmente em lojas de produto veterinário, tá? E aqui eu acrescentaria também a trembolona. Não, gente, que isso. As drogas mais androgênicas são o hemogenin de anabol, tá? Quanto mais androgênica é uma droga, gente, mais efeito colateral, mais aromatização, tá? Maior vai ser o risco de inibição do eixo hipotálamo-hipofisário, tá? As mais anabólicas são o instro, o deca-durabolin, o oxandrolona e o quifor. Existe um grau, né, de anabolismo e androgênicidade da droga. Então, algumas drogas são muito anabólicas, menos androgênicas. Eles têm tentado, o máximo possível, criar uma droga que seja muito anabólica e pouquíssimo androgênica. Mas não dá, né, ainda não conseguiram. Até porque é muito complicado você fazer esse tipo de pesquisa sem apoio, né? E o governo nunca vai, pelo menos aqui no Brasil, não vai, né, patrocinar uma pesquisa, né, pra você tentar chegar nesse tipo de droga. O que eu acho que seria válido até mesmo pra tratar pacientes que têm indicação de uso de anabolizante, né? Eu não tô falando do uso estético. Mas eu acho que isso atrapalha. Todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos, né, que a gente vê, né, com anabolizante são feitos em ratos, em vitro, né? Dificilmente você vai ver trabalhos em humanos. Então, é muito complicado você precisar. Até onde vão os efeitos colaterais? Quais são as características, né, realmente peculiares a cada anabolizante, tá? Aumenta a síntese proteica, tá? Ela tem um efeito anabólico. Ela aumenta o transporte de BCAA pra dentro do músculo. Ela tem um efeito anticatabólico, porque ela previne a queda de proteínas musculares. E ela favorece o transporte de glicose pra dentro dos músculos, favorecendo a reparação tessidual pós-exercício. Então, a gente vê muito cara aí que já usou um monte de anabolizante e se atreve a fazer uso de insulina, tá? Não usa insulina, que é extremamente anabólico. Só que a insulina, gente, assim, na minha opinião, é dos anabolizantes que mais tem efeito colateral a curto prazo, tá? Porque é assim, bom, além de lipogênica, né, que você pode ter um aumento de gordura corporal, ela leva a uma hipoglicemia, assim, mal manejada, que muitas vezes pode levar à morte, tá? Muitos dos casos de morte, de óbito com anabolizantes, é por os de insulina. O hormônio tireoideano, né, que não é anabolizante, mas são hormônios muito usados, e os de insulina, tá? Eu sei de várias, assim, eu sei de pouquíssimos casos de pessoas que morreram por conta do uso de anabolizantes, de androgênicos, mas sei de muita gente que morreu por conta do uso de insulina, tá? Porque os efeitos colaterais, se o cara tem uma hipoglicemia dormindo, então ele tá ferrado, ou ele vai ficar com sequela neurológica pro resto da vida, né, ou ele vai morrer, tá? É melhor morrer, né, às vezes. O hormônio do crescimento, né, o famoso hormônio do crescimento, controverso hormônio do crescimento. Bom, qual que seria, o hormônio do crescimento é anabolizante, né, qual que seria a teoria pra isso? O hormônio do crescimento, ele chegaria no fígado, nos tecidos periféricos, levando à liberação de fatores de crescimento tipo insulina, que é o famoso IGF-1, né? Ele atuaria também diretamente na diferenciação de células satélites musculares como fator de crescimento direto. Nossa, que beleza, né? Esse hormônio é top. Teoricamente, então, levaria a hipertrofia muscular. Porém, estudos combinando o uso de GH e treinamento com pesos mostraram que, apesar do aumento da massa magra, não há aumento de ganho de força com o uso deste hormônio. Esse aumento de massa magra, sem ganho de força, levou à hipótese de que o aumento do peso vindo do GH seria proveniente de proteínas não contráteis e retenção de fluidos. Mais tarde, essa hipótese foi confirmada em um estudo do Dossin e que comprovou o aumento de síntese da matriz do colágeno, mas não de proteína fibrilar. Aí, entraram aqueles médicos, né? Não vou falar charlatão, porque é antiético, mas aqueles médicos, né? Querendo dar um algo mais, né? Ganhar um dinheirinho. Falaram, beleza, o GH é o hormônio da juventude, porque ele estimula colágeno, né? E aí, e vários outros médicos falando que o GH vai deixar o cara forte, vai deixar o cara grande. A gente sabe que isso não é verdade. GH não deixa ninguém forte, GH não deixa ninguém grande. E nem aumenta a força de ninguém, tá? Então, tem que pôr numa balança, porque GH é caro pra caramba, tá? Eu acho que o custo-benefício não compensa. Ah, mas você não passa GH pra ninguém? Passo, eu sou endocrinologista. Eu passo pra quem tem deficiência de GH. Então, eu peço GF1 e GFBP3, sou uma tomedina. Se o cara tem deficiência, ele vai usar GH. Se o cara não tem deficiência, ele não vai usar GH. Então, pra que você vai dar GH pra uma pessoa que não tem deficiência? Gente, pra que você vai dar GH pra um cara de 18 anos? Tá num pinto de produção de GH. Eu vejo, já vi, sabe? 15 anos, já tô tomando GH. Pra quê? Você vai fazer, né? Uma acromegalia no cara. Ele vai começar a crescer extremidade, ficar com a língua grande, vai crescer coração, vai crescer fígado, né? Vai ser uma maravilha. Então, os trabalhos mostram que GH não é milagroso, tá? Eu vejo, pego muita gente que recebeu, doutora, eu vim aqui pra tomar GH. E aí, é uma lereia, porque você tem que sentar com a pessoa, explicar, né? Falar. Aí, a pessoa fala assim pra você, não, mas eu quero tomar. Tá bom, tome daqui um mês, você volta. Você viu alguma coisa diferente? Não, não vi nada de diferente. Então, vamos agora fazer o tratamento direitinho, né? Porque GH é ilusão. Tem indicação? Tem, gente. Pra quem tem deficiência. Se não tiver deficiência de GH, não tem por que usar, tá? Não tem. Eu acho que o custo-benefício dessa droga é muito ruim. Muito ruim. Bom, e os tipos de ciclo que são usados hoje, tá? Eles usam os ciclos chamados curtos, que são ciclos de 8 a 10 semanas, onde você faz 5 a 6 semanas de administração de droga e 3 a 4 semanas de intervalo. Teoricamente, a ideia, né, seria, opa, a ideia seria que antes que os receptores fossem desocupados pelos esteroides, você já voltaria com a droga, né, caso você não fizesse uso de nenhuma substância restabelecedora, né? Não, caso você não use nenhuma substância restabelecedora, que é a famosa TPC, você aguardaria 6 a 9 semanas. Os ciclos médios, que são ciclos que duram de 12 a 15 semanas, com 8 a 9 semanas de uso e 4 a 6 semanas de intervalo. Os ciclos longos, que usam mais de 10 semanas, que caíram em desuso devido aos colaterais muito intensos, né? E o ciclo pirâmide, que até hoje ele é muito usado, era popular e até hoje é popular, né? Eles vão aumentando lentamente a dose da droga, até algum pico ou próximo do pico, depois diminui a dose, num esforço para se permitir que o sistema endócrino se normalize e evite um creche hormonal. A redução gradual da droga evitaria o creche hormonal. Tudo isso aqui, gente, tudo isso, nada disso tem estudo, isso aqui é tudo feito aleatoriamente, né? Isso aqui foram todas descrições, assim, empíricas de atletas e de pessoas que foram testando, porque é o que eu falei, infelizmente, nós não temos trabalhos científicos de anabolizantes em humanos, infelizmente. Então a gente não sabe o que é que funciona, o que é que não funciona direito, tá? A gente sabe, assim, que quanto maior o ciclo, maior a probabilidade que você tem de inibir o eixo hipotálamo hipofisário. Isso aí é uma realidade, tá? E a gente tem o flambo, isso aqui vocês precisam saber, assim, só para saber que existe, porque vai ter muito carinha que vai chegar e vai falar para vocês, que é o Blast Cruise, tá? O que é Blast? Ah, o cara fala assim, nossa, porque eu faço Blast Cruise, é grande coisa, né? Ele vive hormonizado, que é o Blast, que é o ciclo, e de repente ele faz o Cruise, que é uma ponte entre um ciclo, né? E outro, mas sem parar de tomar anabolizante. Então aquele cara que toma um grama de testosterona na semana, que é o Blast, e ele para e de repente fica com 250, 500 miligramas na semana. Teoricamente, né, a ideia do Blast Cruise seria você nunca perder os resultados, né, conseguidos, e também evitar que as suas, que os seus, as suas enzimas hepáticas, né, que todos aqueles fatores, né, que podem ser alterados, a aromatização, inibição de LH e FSH, fossem restabelecidos na fase de Cruise, tá? Só que também é uma falta de dois lumes, né? Eu particularmente acho que o cara que tá em Cruise, ele vai continuar tendo inibição de eixo, tá? A minha opinião é essa, tá? Mas existe muitos atletas de competição que estão em fase de competição intensa, que a gente tem atleta que faz competição hoje, a semana que vem tem mais uma, depois que... Eles fazem o Blast Cruise com muita frequência. O ideal é que no Cruise... O ideal seria que no Cruise todo mundo, né, fizesse aquela bateria de exame pra ver direitinho o que que tá acontecendo, mas não é o que acontece, infelizmente, porque, mais uma vez, existe um preconceito, o cara não vai chegar no médico e falar assim, olha, eu tô usando anabolizante, eu tô no Cruise e eu quero fazer exame. O cara vai, a maioria dos médicos, vai escurraçar o paciente de lá. Eu tenho paciente que fala, ó, fui no doutor fulano, sentei, porque eu queria uma orientação, e o cara chega pra ele e fala assim, não, não falo sobre isso. Não falo sobre isso. O cara vai lá e faz o negócio, a merda que ele deu na cabeça dele, vai fazer o negócio que ele acha. Ou então que ele leu ali no livro do fulano, ou então que um fortão ali que ganhou não sei quantos campeonatos vai falar pra ele, então é assim que funciona, tá? O que eu tô tentando colocar aqui pra vocês, eu não tô defendendo o uso de anabolizante, viu, gente? Tô tentando colocar pra você que a falta de conhecimento é um problema muito sério, tá? E que se a gente tivesse mais respaldo, né, pra pesquisar mais e saber o que tava acontecendo, não teria tanta gente fazendo coisa errada por aí, que tem, né, infelizmente. Efeitos colaterais dos anabolizantes, tá? Calvície, eu já expliquei porque a gente sabe que os anabolizantes sintéticos levam a um aumento muito grande de hidrotestosterona, quer dizer, você tá dando muita testosterona sintética, aquela testosterona vai ser muito convertida, né, em hidrotestosterona, e a gente viu que os receptores de hidrotestosterona estão no folículo capilar, na próstata, e vai ter uma afinidade, e vai ter, pode ter, né, pode levar a uma calvície androgenética aí. Hipertrofia de próstata, também por causa da hidrotestosterona. Acne, também por causa da hidrotestosterona, por causa dos receptores cutâneos, né, na pele. Agressividade, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Hipertensão, principalmente nos ésteres, onde você tem muita retenção de líquido, onde você acaba tendo também muita produção de hormônio antidiurético, que também é um mineral, é um corticoide, é um mineral corticoide. Limitação do crescimento nos adolescentes, naqueles adolescentes que ainda não atingiram a sua idade final, tá? Aumento do colesterol, então a gente percebe um aumento de LDL, uma redução do HDL, que é o protetor cardiovascular, que é o bom colesterol. Isso aqui, gente, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. 17 alquilado, paciente que usa oxandrolônio, tem mesmo, é 100%. Eu nunca vi um paciente que não tenha usado um 17 alquilado, e que não tenha chegado no consultório, e você pega o cara, chega o fortão no consultório, você olha pra ele e fala assim, você já fez uso de recurso ergogênico? Ele fala assim pra você, não, doutora, nunca na minha vida. Aí você pega o exame, HDL de 15, o cara tem 28 anos. Aí ele vira pra você e fala assim, ah, mas o HDL é genético, minha família inteira tem HDL baixo. Aí você fala, aham, tá, aí você vai ver a testosterona ali lá no pé. Aí você vai ver a estrona do cara, 200. Aí você fala, aham, você não tomou mesmo? Não tomou? Gente, peraí, por isso que eu falo que é muito importante você ir um médico que saiba analisar exame, tá? Que esteja na área, porque você pega o cara na hora, cara novo, com menos de 30 anos, com HDL de 15, é difícil. Ele tomou, ele tomou e tomou uns 17 alquilados junto com alguma coisa, né? Porque eles não tomam uma coisa só, tá? Normalmente é um coquetel aí, né? Virilização em mulheres, né? Isso aí é fato, né? Se uma mulher errou a mão na dose, ela vai virilizar. Vai falar grosso, vai ter clitoromegalia, o clitóris vai aumentar, né? Vai ficar cheia de pelo, vai ter barba. E tudo isso dose dependente também, tá? Ginecomastia. A ginecomastia é mais pela aromatização, que é o que eu falei. O corpo, ele tá recebendo aquele mundo de hormônio. Então, é uma coisa desenfreada. Então, ele vai, vai ter duas vias ali trabalhando demais. Então, vai ter via convertendo muito para a de hidrotestosterona, via aromatizando muito. E aí, o que vai acontecer? Ginecomastia. Dor de cabeça. A dor de cabeça, gente, acontece muito nos ésteres também, por causa da retenção de líquido. Aqui tá errado, aqui é HCG, tá? E o HCG também, na TPC, ele leva muito a cefaleia. O HCG é uma droga que leva muita dor de cabeça. Impotência e esterilidade, né? Principalmente em usuários de longa data, tá? Insônia. Hepatotoxidade, de novo. Principalmente nos 17 alfaquilados. E problemas em tendões e ligamentos. Então, o que que acontece? O cara que faz uso de anabolizante, ele fica muito forte, né? Então, ele chega na academia, ele vai lá, bota aquele mundo de peso no supino. Ele agacha com não sei quantos quilos. E aí, na hora que ele para de usar o anabolizante, ele quer continuar usando a mesma carga. Só que a força dele diminuiu. Então, o que que vai pro saco? Tendão, né? Tendão vai pro espaço. Porque o tendão não vai acompanhar aquele crescimento muscular. Então, a gente sempre fala, fez a porcaria, né? Tomou? Então, quando você parar, dá uma periodizada no seu treino, né? Evita aqueles exercícios que tem amplitudes muito grandes. Porque você vai ferrar com o seu tendão. Aí, você vai ter que parar de treinar, né? Aí, junta o creche hormonal da falta do anabolizante, o fato de você estar sem treinar e vira uma bola. Aí, chega e fala assim, é, não, voltei tudo de novo. Esse negócio não vale a pena. Lógico, né? Tem jeito. Aí, para a dieta também, né? Porque é assim, parou de tomar anabolizante, parou de fazer dieta. Ele vai lá na célula de Leiden, do testículo, e estimula a produção de testosterona. Então, o que que acontece? Se esse LH e FSH tá zerado, você vai ter produção de testosterona. Isso é difícil. Vai ser difícil. E o FSH, muitas vezes, também tá supresso. E aí, o que que vai precisar? Espermatozoide, né? Porque lembra que eu falei que o FSH vai lá na célula de Sértoli pra estimular a produção de espermatozoide? Então, quer dizer? Aí, a longo prazo, o que que vai acontecer? Infertilidade, tá? Quais são as drogas usadas na TPC? As mais usadas, que vocês vão ouvir falar muito disso também. Os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, tá? Então, o que que são esses moduladores? Eles têm estruturas muito parecidas com os receptores de estrogênio. Então, eles vão competir com os receptores de estrogênio, entenderam? Então, eles vão atuar através dos... inibindo os receptores de estrogênio. Então, se trata de clonifeno, se trata de tamoxifeno, são todos moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Os inibidores de aromatase, tá? Os mais conhecidos são o anastrozol, o letrozol e o ezemestano. E o HCG, que tá na moda, né? O HCG tá super na moda agora, né? Que é a gonodotrofina coriônica humana. Qual que é? Alguém sabe me dizer por que que se usa HCG na TPC? Vocês usam sem nem saber por que que tá usando. Porque eu sei que tem gente que usa. Por que que ela aumenta a testosterona? Sim, mas por que? Qual que é o mecanismo? Hã? Hã? O HCG, gente, ele tem uma estrutura muito próxima do LH. Muito parecida, quase igual. Então, quando você dá HCG, é como se você estivesse dando LH. Ele estimula, ele tem a estrutura muito parecida do LH. É uma estrutura quase que idêntica. Então, ele mimetiza o LH. E aí, consequentemente, ele vai induzir a produção de testosterona. Aí, veio aquele mito da dieta do HCG. Alguém acredita na dieta do HCG? Vai dizer que ninguém fez a dieta do HCG ainda. Aquela dieta que você manda a pessoa parar de fazer exercício. Não, não pode fazer exercício. Tem que usar HCG, fazer uma dieta de 500 calorias. Gente, com 500 calorias, ninguém consegue fazer exercício mesmo, né? Hã? Não. Não, a dieta do HCG é uma dieta que criaram aí, que ela tem 500 calorias. É, ela tem 500 calorias. Aí, os médicos, né? Nutre endocrinologistas, né? Que agora tá na moda. O que que eles fazem? A pessoa chega lá obesa. Aí, eles falam assim, você vai emagrecer 15 quilos em 21 dias com a dieta do HCG. Eu vou te vender um protocolo, 3 mil reais, né? E você vai ficar magrinha. Aí, a pessoa vai lá, né? Ele passa uma dieta de 500 calorias. 500, aí ele fala assim, olha... Só que você não pode fazer exercício físico, é lógico. Como que a pessoa vai fazer exercício físico com 500 calorias, gente? 500 calorias é uma refeição minha. Então, você não vai fazer exercício físico e você vai tomar HCG todo dia. Por quê? Porque você vai conseguir manter a sua massa muscular e emagrecer. Aí, a pessoa fala assim... Aí, chega nos 21 dias, a pessoa fala assim... Nossa, mas... Já me ligaram. Tem paciente que fala assim, doutora, você não faz a dieta do HCG? Eu falo, não, odeio. Olha, doutora, mas uma amiga minha fez e emagreceu de verdade. Vocês acham que ela emagreceu com a do HCG? 500 calorias. E você acha que ela perdeu só gordura? Ela desidratou, ela perdeu massa muscular, ela perdeu gordura e gastou 3 mil reais. É roubada, né? É roubada, né? É ridículo, tá? E aí, eles venderam essa ideia de que o HCG emagrece, que o HCG mimetiza o LH. Então, ele estimula a testosterona. O que a testosterona faz? Aumenta a massa magra e diminui gordura. E aí, os idiotas todos acreditam na dieta do HCG. Ah, doutora, mas você não passa HCG? Passo. Passo. Quando o cara faz um ciclo porco e chega lá com o LH e FSH lá no pé, eu tenho que passar HCG pra ele. Porque uma das indicações do tratamento do HCG é LH e FSH supresso. Hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Hipogonadismo, que é a baixa da testosterona. Hipogonadotrófico, porque as gonadotrofinas estão muito baixas. Então, existe uma indicação, outro dia até no Insta uma menina me marcou porque ela tá usando HCG, eu passei HCG pra ela, porque ela tava com supressão de LH e FSH por causa do anticoncepcional. Aí ela me marcou, olha doutora, fulano tá falando que isso não tem nada a ver. Eu falei assim, não, peraí, mas você não tá fazendo a dieta do HCG. Você faz exercício, você faz dieta, você faz uma dieta equilibrada. Você tá usando por outro motivo, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia, e eles tão vendendo... Aí, o que que acontece? Aí a pessoa liga lá na farmácia pra comprar o HCG, o cara vende por 3 mil reais. Aí a pessoa liga lá na farmácia assim. Eu quero saber quanto que fica o mês de HCG? 125 unidades por dia. Aí a farmácia fala assim, ah, 150 reais. Agora, você imagina o quanto tão ganhando em cima, né? O quanto tão ganhando em cima. Então, assim, gente, muito cuidado com o médico que vende, vende dieta do HCG e com o médico que vende GH, porque tem médico que vende o GH, viu? Já peguei paciente com o médico que chega lá e fala assim, ah, não, ele me vendeu um protocolo de GH de 3 mil. Eu falei, pra quê? Tem GH na farmácia, tem na Vivimed, tem na Mafra, tem... Não, mas ele falou que o GH dele é que é bom. Ah, gente, nossa. Eu falo que brasileiro gosta de ser enganado, né? Gosta de ser enganado, merece. É o neuromar. Exatamente. É o neuromar. Quando começar a TPC? É o neuromar. Quando começar a TPC? Isso aí vai depender muito da meia-vida da droga, né? Então, se for um éster longo, né? Que tem uma meia-vida longa, às vezes até um mês depois você pode começar a TPC. Se for uma droga, um 17 alquilado, por exemplo, ter meia-vida muito curta, você pode começar a TPC uma semana depois. Então, tudo vai depender... Tudo vai depender dos exames, tudo vai depender da meia-vida da droga. Então, por isso, você tem que ter conhecimento, né? De tudo isso. Meia-vida, fazer os exames necessários. A gente vê o povo pedir exames, o povo pede assim, testosterona livre. Ah, não, testosterona total. Não, testosterona total tá bom, não precisa fazer TPC, gente. Ó, tem que pedir LH, FSH, estradiol, estrona. Porque o estradiol, gente, ele pode ser convertido em estrona. Às vezes o estradiol tá ótimo, mas a estrona do cara tá lá em cima, tá aromatizando. Então, é o que eu falo? Tem que saber analisar, tem que ser um médico que saiba analisar exame laboratorial de pessoa que treina, né? E que toma, né? Então, vamos lá. Usos clínicos dos anabolizantes. Então, assim, a gente falou do anabolizante de uso estético, né? Agora a gente vai falar do uso clínico, porque a gente sabe que não é à toa que tem anabolizante pra vender na farmácia. Se o anabolizante fosse só coisa ruim, não teria anabolizante pra vender na farmácia com receita médica. E tem, tá? Então, os usos clínicos. Deficiência hormonal de testo, que é o hipogonadismo que eu falei pra vocês, que é a deficiência na produção de testosterona. Acontece muito nos homens depois dos 40, 45 anos. Em alguns mais tarde, em alguns mais cedo. Depende de fatores externos, né? Hereditários também. Desnutrição, tá, gente? Antigamente era muito comum essas pessoas desnutridas, o pessoal entrar com testosterona pra aumentar o balanço nitrogenado dessas pessoas, tá? Impotência sexual, se for por deficiência de testosterona, porque tem impotência sexual, que é por outros motivos, né? Castração, por exemplo, principalmente pacientes que tiveram tumor peniano, né? Tumor de testículos. Retardo pubertário masculino. Eles usam muito a oxandrolona. Vocês sabem que a oxandrolona, que é o antigo anavar, a dose dele é 2 ou 2,5 miligramas, comprimidinho, né? Não é à toa. É porque aquela dose é a dose usada, era a dose usada, é, né? Até hoje, é usada em crianças que estão com retardo de puberdade. Mas aí o pessoal vai lá, né? E toma 10, 20, né? Climatério masculino. Tá? Existe, viu, gente? Climatério masculino existe, não é só mulher que tem menopausa, não. Andropausa é um fato e a gente pega muita gente aí no climatério masculino. Osteoporose. Por quê? Porque os ossos, eles têm vários receptores para testosterona. Cérebro tem receptor para testosterona. Por que que o cara que entra no climatério, ele fica depressivo? A memória dele fica ruim? Porque existem vários receptores de testosterona no cérebro, tá? Câncer de mama. Vocês sabiam que os esteroides, eles são usados no câncer de mama? São usados, tá? Anemias refratárias. Então, essas anemias... Por que que a testosterona faz? Ela aumenta o quê? Hemoglobina. Se você pegar o hematócrito de um cara hormonizado, né? com anabolizado, você vai ver que o hematócrito dele é sempre acima do normal. Porque a testosterona, ela aumenta a síntese de hemoglobina. Tá? Então, ela é muito usada para anemias refratárias. Estímulo do crescimento, estímulo do apetite, principalmente nessas doenças crônicas. HIV positivo, câncer, melhora da massa muscular em doenças crônicas, né? Aí eu fico me perguntando assim, né? Eu me questiono muito, né? Aí você pega um paciente com câncer, um paciente HIV positivo, aí você dá testosterona para ele, né? Tem uns que usam... E ele não morre, né? Não morre. Não tem câncer de fígado. Então, a gente fica pensando assim, será que é esse... né? Será que é esse monstro todo? Será que não falta um pouco de conhecimento, né? Então, a gente fica questionando isso aí, né? Oi? Será que não é a característica pulsátil do... O cara que está ciclando faz. Não, não. O que está ciclando, sim. Está fazendo a terapia, ele faz de forma pulsátil ou não? Ele faz gelada contínua, né? Contínua. Contínua, pois é. É isso que eu estou falando. E o cara não morre, não tem câncer de fígado. Não, mas o cara que cicla não faz de forma pulsátil, ou seja, ele faz... Nem... Abaixa de... Sim, sim. Mas você já viu as doses que eles usam para paciente HIV positivo? Sim, são altas, mas não chegam a se comparar com as células... Mas é o que eu estou falando. Entendeu? Mas usa, usa continuamente. Tem muito HIV positivo que faz blast cruis. Entendeu? Eu não sei. É uma coisa a se questionar, né? A se questionar. Não estou falando que é uma coisa ótima, uma coisa boa. Eu só questiono assim. Por que que usa? E não tem relato, realmente. E olha que o paciente HIV positivo é imunossuprimido, né? Futuramente... Futuramente não. Ainda existe, já existe em alguns países da Europa, né? O uso dos anabolizantes na contracepção hormonal masculina. Lembra que eu falei lá do comprometimento da espermatogênese? Tá? No Brasil ainda está longe, mas tem alguns lugares... Eu acho que eles estão usando em alguns países a Deposteron ou o Enantato, se eu não me engano. Mitos e verdades dos esteroides. Esteroides anabolizantes podem causar depressão, suicídio, além de problemas sexuais. O que que vocês acham? Depressão quando para de usar, né? Depressão e suicídio quando para de usar, né? Aí sim. Problemas sexuais a longo prazo. Sim. Aumentam a agressividade? Isso aqui, gente, eu estava vendo alguns trabalhos e não teve nada assim que comprovou cientificamente que anabolizante aumenta a agressividade, a não ser que a pessoa já tenha um perfil agressivo, tá? Então, isso está muito relacionado com o perfil. Então, é o que eles falam, um otário que toma anabolizante vai ser sempre um otário, né? Um cara que é gente boa não é porque ele está tomando anabolizante que ele vai virar um otário, tá? Não é bem assim. Faz mal para o coração? Eu falei, né? A longo prazo alguns anabolizantes podem levar aumento de LDL e redução do HDL. Então, a longo prazo, sim. Fazem mal ao fígado? Então, também não tem não tem muito trabalho mostrando isso, sabe? Os trabalhos são super controversos. A maioria dos aumentos de enzimas hepáticas dos anabolizantes elas são reversíveis com a parada da droga. É lógico, né? Se o cara ficar usando... O cara que bebe o etilista crônico se ele tomar pinga todo dia vocês acham que ele vai ter problema no fígado? Né? O cara, se ele ciclar o ano inteiro pode ser que ele tenha também, tá? Causam acne e perda de cabelo. É o que eu falei, né? Tem a questão da de hidrotestosterona. Risco do uso abusivo é maior em algumas pessoas que outras. Isso é um fato, viu, gente? Existem pessoas que são bem mais sensíveis do que outras aos anabolizantes. Aliás, no nosso corpo existe um complexo chamado CP450 que é um complexo enzimático que é responsável pela metabolização de várias drogas no nosso corpo e que diferencia uma pessoa da outra na capacidade que ela tem de metabolizar determinadas substâncias. Então é por isso que, por exemplo, determinadas pessoas tomam café à noite e não dormem. E algumas tomam e capotam. Algumas pessoas tomam uma tulipa de álcool e desmaiam. E outras pessoas tomam 30 e não acontece nada. A capacidade de metabolização da pessoa dentro daquele complexo enzimático é diferente da outra. E com os anabolizantes é a mesma coisa. Tem gente que é extremamente sensível e tem gente que realmente tem uma resistência. Também. É, vai falar aqui. Nós vamos falar dos receptores. Os efeitos colaterais eles surgem logo nas primeiras... Deixa eu ver se eu canto alguma coisa. Não. É. Os efeitos colaterais surgem logo nas primeiras aplicações? Não, gente. Assim, normalmente precisa ter um nível e muitas vezes os efeitos colaterais dependendo da droga vai aparecer depois de 3, 6 meses, viu? Então não se iludam achando que durante o ciclo foi tudo lindo, maravilhoso que a coisa pode piorar depois. Eu pego muita menina que faz aqueles ciclos bonitos de estanozolol, né? 3 ml na semana pra ficar igual as paniquetes e fica tudo maravilhoso. Aí depois de 5, 6 meses elas chegam lá assim, nossa, doutora eu tô com furúnculo nas costas, tô com acne... Isso pode acontecer, tá? Hipertrofia muscular tem limite? Tem, gente. Tem. Então não adianta você ficar fazendo um ciclo de esteroide anabolizante durante 15 semanas achando que você vai crescer cada vez mais porque vai ocupar tudo quanto é receptor ali. Então tem limite. é por isso que o pessoal cicla durante X semanas, depois para porque tem um limite ninguém... E tem um limite físico genético também pra isso, né? Podem fazer o pênis diminuir de tamanho? Isso aqui é um mito, viu, gente? O que pode acontecer é você ter uma atrofia testicular pela redução de LH e FSH e ter realmente atrofia do testículo mas o pênis vai continuar normal. São altamente perigosos e a taxa de mortalidade entre os usuários são altas. Isso aqui... Eu tava dando uma pesquisada a Folha... Eu tava até comentando outro dia com o Rodolfo a Folha soltou uma reportagem assim 14 morrem por uso de anabolizantes nos últimos 7 anos. Aí eu falei assim nossa... Isso assim, um alarde. Aí depois você lê uma reportagem assim não sei quantos milhões morrem decorrente do uso de álcool direto e indireto. Cigarro. Não tô defendendo também mas eu achei engraçado ela soltar uma reportagem né? Porque é o que eu falo é aí que eu acho que mora o preconceito né? Porque na verdade você tá trabalhando com algo que as pessoas buscam por fatores estéticos aí a gente pergunta assim e a lipoaspiração? E a prótese de mama? E as cirurgias plásticas que o pessoal se submete a uma anestesia que a gente sabe que existe um risco de cirúrgico né? Toda cirurgia é um risco cirúrgico não é por saúde pra ficar bonita pra mim é lipo né? Prótese mas então assim eu tô só tentando plantar em vocês assim a sementinha do pensamento assim da gente pensar né? O que que por que que por que que no nosso país existe essa controvérsia né? Eu não tô falando nem de usar ou não usar mas de falar sobre né? De debater sobre né? De falar abertamente a gente não faz não vê palestra o álcool pode isso e anabolizante a gente não vê quando fala anabolizante todo mundo cala a boca né? São altamente perigórias algumas pessoas são premiadas com mais sítios receptores que outras é gente infelizmente então não adianta você querer achar que você vai fazer um ciclo igual seu amigo que você vai ficar igual tá? Então existe essa diferença Parece haver um fechamento de sítios receptores quando determinado esteroide é muito usado? Sim sim existe essa resistência é normal que o indivíduo perca parte do potencial de força quando para de usar esteroide gente é óbvio né? Eu vejo um pessoal que usa e fala assim mas eu vou perder tudo não você vai perder bastante vai perder você querer achar que você vai ficar né? bonitinho forte seco da mesma forma depois que você parar o anabolizante é muita ilusão principalmente é ester longo né? onde você tem mais a retenção de água quanto mais quanto mais androgênico o anabolizante maiores vão ser as perdas depois tá? inclusive tem gente que prega essa coisa de usar baixas doses né? durante um tempo maior ou baixas doses porque você tem uma probabilidade de perdas menores né? são hipóteses aí enfim mas lógico você vai perder você não vai manter isso aí né? eu tô falando aqui eu falei tudo isso pra vocês gente eu queria que vocês entendessem o seguinte eu trabalho com medicina esportiva e é muito difícil você dissociar o trabalho de medicina esportiva principalmente pra mim que sou endocrinologista do uso de esteroides anabolizantes tá? é um fato ele tá presente e o que o que a gente percebe é que as pessoas fazem muita coisa errada desnecessária sem orientação né? os casos de mortes por uso de anabolizantes foram todos comprovadamente por ignorância né? gente que injetou resíduo oleoso na veia pessoas que usavam drogas concomitantemente isso é muito comum cocaína né? não existe assim o que me deixa mais triste é que não existe nenhum investimento no estudo dessas drogas né? então assim tudo que a gente vai falar hoje sobre anabolizantes é tudo meio que é o que eu coloquei aqui pra vocês eu coloquei o que é o habitual né? o que a gente mais vê mas a gente realmente não sabe o que funciona o que não funciona e até que ponto até onde vão os efeitos colaterais tá? então o que eu digo é o seguinte que em qualquer país desenvolvido com instituições isso aqui é uma frase uma oração assim do Valdemar Guimarães que eu gosto bastante né? ele tem aquele jeitão dele mas ele fala umas coisas que eu gosto muito e é o que ele fala em qualquer país desenvolvido com instituições responsáveis assuntos como uso e abuso de drogas problemas relacionados a gravidez prematura AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis ainda são discutidos abertamente inclusive nas escolas entre crianças e pré-adolescentes seria muito mais válido discutir o assunto ai desculpa discutir o assunto abertamente e mostrar como as drogas são usadas por atletas profissionais do que omitir informações e observar abusos muito maiores a droga mais perniciosa e mortal é a ignorância e é mesmo porque a ignorância mata e a maioria das mortes que a gente vê em todos é pela ignorância por a pessoa a ignorância médica também porque eu acho que se o menino chega na sua frente fazendo uma porcaria fazendo coisa errada você simplesmente olha pra ele e fala assim meu não falo sobre isso você está sendo super omisso sabe você não tem que concordar com aquilo mas você tem que saber orientar essa pessoa tá a gente como profissional de saúde a gente tem que ter conhecimento pra gente poder orientar tá então eu acho que a ignorância é o nosso principal é o pior mal que existe tá e eu termino a nossa palestra com uma frase né do Martin Luther King e nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez consensiosa muito obrigada gente mas o comitê de ética não colabora eu acho que o comitê de ética deveria fazer pesquisas com isso pra poder realmente não ficar no mundo subjetivo como está hoje então eu também concordo achei que você falou muito interessante muito preciso pelo tempo que você tinha disponível eu também sou a favor de poder vou falar legalizar através de pesquisas como hoje não pode fazer eu tenho um pergunto algumas perguntas que eu quero ser muito interessante a primeira que eu gostaria que você discutisse por que as drogas beta esterificadas elas não são tão danosas ao fígado porque elas também vão ser metabolizadas no fígado elas são menos metabolizadas no fígado só porque elas são menos menos metabolizadas no fígado elas não passam por aquele processo de alquilação tá elas são menos mas eu vou te falar uma coisa isso aí que você falou é uma coisa muito certa eu já vi pessoas com alteração de enzimas hepáticas com boldenona com primabolan então é esse o problema Rafa a gente não sabe realmente até que ponto esses anabolizantes realmente não são deletérios eles existem as alterações são muito mais comuns com os 17 alquilados tá mas eu já vi porque eu falo da minha prática clínica tudo que eu vejo tudo que eu falo pra você é da minha prática clínica mas eu vejo pessoas com alteração de enzimas hepáticas com primabolan com boldenona também tá a minha outra pergunta seria se não existe receptores diferentes pra testosterona eu tenho o mesmo receptor receptor dos anorogênicos por que que eu daria outras drogas emendando pra poder pensar que eu vou ativar outros receptores sendo que são os mesmos receptores exatamente eu já vi quando eu leio algumas coisas do Dudu Haluch não sei se você lê ele fala muito de anabolizante e eu li um artigo dele muito interessante ele tava falando gente essa história de ficar usando combinação de drogas é uma coisa ridícula a testosterona ela vai ter o mesmo resultado porque ela é testosterona então por exemplo você tudo vai depender os receptores são os mesmos não existe receptor específico androgênico pra oxandrolona receptor específico androgênico pra primabolan não existe então mais uma vez é o que eu tô te falando tudo que a gente tem é empírico o Dudu ele escreve um artigo muito interessante sobre isso falando o seguinte que ele fala justamente por combinar drogas é válido ou não pra quê? você só vai aumentar seus efeitos colaterais você entendeu? muitas vezes é desnecessário então assim não faz sentido não faz sentido essa sua colocação é super procedente os receptores são os mesmos você entendeu? a única diferença é que por exemplo se você usar um 17 alquilado e um esterificado você vai ter mais risco de efeito hepatotóxico você vai aumentar os efeitos colaterais mais risco de diminuição de HDL você vai aumentar os colaterais o hormônio ativo o hormônio ativo pra poder levar o efeito anabólico não é em si a testosterona certo? sim então se eu não tenho receptores pra testosterona pra esses hormônios sintéticos que eu faço uso que muito mais fisiculturistas fazem uso eles vão ser convertidos em qual hormônio pra gerar o efeito anabólico? entendeu a pergunta? entendi não na verdade eles vão ser convertidos na maioria das vezes em diidrotestosterona que não tem um efeito tão anabólico e testosterona por que que acontece? a testosterona livre ela é uma testosterona muito ligada à parte de libido as características sexuais secundárias e musculares elas são mais relacionadas à testosterona total tá? e a diidrotestosterona aos receptores prostáticos mas as características e outra coisa as características anabólicas são muito pela síntese proteica não são pelo anabolizante em si porque qualquer derivado de testosterona ele vai levar à síntese proteica entendeu? a diidrotestosterona leva à síntese proteica através de ligação a receptores tá? todos eles vão levar à síntese proteica a testosterona total o sintético não é ele que vai fazer o efeito não não o hormônio ele vai ser convertido na diidro para poder levar ao efeito não é o que eu falei a diidrotestosterona ela não tem receptor muscular o que vai levar à síntese proteica é o hormônio sintético o que aconteceu a testosterona é o que eu falei a molécula de testosterona é muito lábio você teria que usar testosterona então essas modificações feitas foram feitas justamente para você ter os mesmos efeitos anabólicos da testosterona só que com uma durabilidade muito maior mas na verdade é o hormônio sintético que ocupa o receptor tá? aí o que acontece é o que eu falei como você está dando muito hormônio sintético em doses suprafisiológicas você vai ter uma conversão para a diidrotestosterona que é uma consequência e você vai ter um excesso de aromatização mas o que vai dar o efeito de síntese proteica aquilo que eu falei da produção de RNA mensageiro é o hormônio anabólico ele está mimetizando a testosterona e ele tem uma ligação muito mais forte ao receptor do que a testosterona em si lembra que eu falei a diidrotestosterona ela se liga muito mais fortemente ao receptor do que a testosterona então o sintético ele se liga muito mais fortemente ainda entendeu? para não monopolizar a sua prática clínica a inibição que acontece durante o ciclo do eixo hipófise hipotálamo hipotálamo hipófise você na sua prática clínica você viu que a inibição quando parou o ciclo não voltou a produzir endogenamente? não é assim isso aí é uma coisa interessante você perguntar essa produção ela é reversível na maioria das vezes ela é reversível tá? nenhum caso você pegou que não teve não então isso que eu ia te falar eu já peguei casos de pessoas que tem uma inibição de eixo que se você não dá o HCG não volta mas a maioria das vezes ela é reversível sim eu já peguei pacientes que chegaram lá com LH e FSH supresso e eu falei é que assim quando o cara te procura é porque ele tá tendo ele tá sofrendo com isso então eu não vou chegar pro cara e vou falar assim pra ele ó vai pra casa espera que isso vai voltar porque o cara tá com a testa baixa né o cara tá depressivo e a gente precisa fazer alguma coisa por ele mas mas aquilo ali vai voltar é reversível a gente vê que com o tempo essa produção de LH e FSH vai voltar é o que eu falei em alguns casos ciclos muito longos até coloquei aqui esses ciclos muito longos eles entraram em desuso por conta dessa inibição permanente do eixo tá você já ouviu falar né o Vitor Belfort né que até entrou com uma ação porque ele ele usou tanto anabolizante que ele teve um hipogonadismo permanente entrou até com um termo né pra poder lutar com com testosterona usando testosterona é um é um caso de hipogonadismo permanente por uso de anabolizante mas na maioria das vezes essa produção ela volta ao normal sozinha volta ao normal sozinha tá imagina imagina acho que todo mundo que sentiu isso foi muito interessante você trouxe um conteúdo muito intenso em pouco tempo então só temos que agradecer a você tá bom obrigada